Olá aluninhos do 5º B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar dois assuntos, estrangeirismo da página 16 e uso de parênteses na página 17. Portanto, vamos prestar muita atenção, pegando todos os materiais necessários para acompanhar muito bem a nossa aula. Livro, lápis, caneta e a folha em branco para fazer as anotações. Então, vamos lá? Eu trouxe um quadro com algumas palavras. Delete, hardware, design, mouse, shopping center, skate, milkshake, bullying, pendrive, videogame, site, lan house, stress, sunday, light, airbag, marketing, baby look, troll, diet e pet shop. Eu pergunto, todos já viram essas palavras? Eu acredito que não. Não? Vocês já viram? Como assim? Ah, professor, eu já andei de skate, eu já tomei milkshake, ah, eu quebrei meu mouse, ah, eu perdi meu pendrive, eu vou jogar videogame. Nossa, eu conheci um site muito legal. Poxa vida, aquele sunday estava maravilhoso. Olha, eu levei meu cachorro ao pet shop. Pois é, nós conhecemos essas palavras e nós fazemos o uso delas constantemente. Então, é isso que nós vamos estudar agora, ok? Então, o que nós temos aqui? Quando nós estamos utilizando essas palavrinhas que vieram de fora ou expressões, é o que nós chamamos de estrangeirismos, que são palavras ou expressões de origem estrangeira e que vieram e fizeram parte do nosso vocabulário, ok? Há estrangeirismos que sofreram aportuguesamento, que vem ser esse palavrão professor, ou seja, aportuguesamento são modificações na pronúncia e ou na escrita para se adequarem às regras da língua portuguesa. Então, vamos lá. Estrangeirismo, quando a palavra ou a expressão de outra língua veio fazer parte do nosso idioma. E esse aportuguesamento são modificações, adaptações que nós fizemos ou na nossa pronúncia ou na forma de escrever. Então, nós temos dois exemplos, delete, que passou a ser deletar, e esse buffet, que é o francês, e a nossa versão em português. Então, isso que é o aportuguesamento, as modificações que nós fizemos de acordo com a nossa escrita, com a nossa pronúncia. Algumas palavras não foram aportuguesadas, como é o caso do videogame e mouse. Elas se mantiveram da mesma forma que o vocabulário original, do idioma original. Eu trouxe outros exemplos para que nós possamos analisar. Então, o que está em preto é a nossa forma aportuguesada, e o que está em vermelho é a forma original, de acordo com o idioma. Então, nós temos o abajur, balé, batom, sutiã e toalhete. Então, aqui apenas alguns exemplos das palavrinhas que vieram de fora, que é o que nós chamamos de estrangeirismo. E as modificações que elas tiveram, que é o que nós chamamos de aportuguesamento. Para ficar mais claro, eu trouxe um outro exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho essa palavra estrogonofe, que é uma palavra que veio de onde? Da Rússia. Então, estrogonofe é uma palavra russa. Portanto, isso aqui é o que nós chamamos de estrangeirismo. Estrogonofe veio da Rússia e passou a fazer parte do nosso vocabulário. Portanto, alguém foi e fez modificações para a língua portuguesa. Então, quando nós escrevemos desta maneira, é o que eu chamo de aportuguesamento. Ou seja, que nós modificamos de acordo com a nossa língua. E o nosso belo prato, esse delicioso prato do estrogonofe. Estrogonofe de frango, estrogonofe de carne. Está certo? Então, agora nós vamos passar para o outro estudo, que é o estudo dos parênteses. Os parênteses e seus usos. Os parênteses servem para fazer indicações bibliográficas. Mas, quando olhar a mancha viva na minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Chico Buarque de Holanda. Então, aqui nós estamos colocando o que? Uma referência bibliográfica. Ou seja, o nome do autor. Letra B Para intercalar uma ideia ou uma oração acessória num texto. Houve um discurso. O prefeito, que naquele mesmo ano seria derrubado e preso, disse algumas palavras. Rubem Braga, Os Melhores Contos, São Paulo, Global, 1997. Então, neste exemplo, nós vamos perceber os dois usos. Houve um discurso. O prefeito, que naquele mesmo ano seria derrubado e preso. Aqui nós estamos intercalando uma ideia. Uma oração acessória em relação ao prefeito. Por isso está entre parênteses. E no finalzinho, quando eu tenho Rubem Braga, Os Melhores Contos, São Paulo, Global, 1997. Nós estamos colocando a indicação bibliográfica. O nome do autor. O nome do livro onde foi publicado. O local da publicação, quem publicou e o ano de publicação. Então, aqui nós temos a referência bibliográfica também entre parênteses. Continuando o nosso estudo. Os parênteses são sinais de pontuação, usados para dar explicações, fazer observações acessórias e comentários. Exemplos. Os conselhos dispensáveis do primo, deram no que deram. Então, esses dispensáveis. Está fazendo uma observação. Comprou mais bolsas e sapatos. Um dinheirão. Esse um dinheirão está entre parênteses por ser um comentário. Mal me viu, perguntou. Sem qualquer descrição, como sempre. Quem seria promovido? Também entre parênteses por ser um comentário. Citações. Os parênteses são também usados para indicar nomes de autores, obras e capítulos relativos a citações. Exemplos. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, aqui nós temos uma citação de quem? De Albert Einstein. Então, nós estamos colocando uma referência bibliográfica. Salve símbolo Augusto da Paz. É um fragmento, ou seja, um verso de quem? Do hino à bandeira. Toda pessoa tem capacidade de ser criativa. E cada pessoa tem uma maneira diferente de expressar sua criatividade. Aqui eu não sei bem a pronúncia. Mas eu creio que deve ser algo como o Westler. 1998, página 64. Então, aqui eu tenho o nome do autor, o ano de publicação e a página. Ou seja, uma referência bibliográfica. E para alternativas. E, finalmente, os parênteses são utilizados para indicar alternativas de palavras. Então, aqui um exemplo. Caro senhor ou caros senhores. Agradecemos o contato. Então, aqui nós estamos colocando alternativas. Singular e plural. Pedimos a compreensão de vossa senhoria ou de vossas senhorias. Então, nós podemos colocar nessa alternativa de singular e plural. Ou masculino e feminino. Como prezado senhor e prezada senhora. Então, vamos lá. Uma das funções dos parênteses é intercalar uma informação no texto. Ou seja, há o acréscimo de uma informação acessória. Há também o uso de parênteses para indicar nomes de autores, datas de publicação de obras, nomes de livros e de capítulos. Assim como possibilitar alternativas de leitura. Como, por exemplo, prezado senhor ou prezada senhora. Então, aqui nós tivemos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Estudem bastante. Façam os exercícios das páginas 16, 17 e 18. E, diante de qualquer dúvida, basta me procurar. Ou através do WhatsApp ou na nossa videoconferência. Ok? Então, um grande abraço a todos vocês. E até a nossa próxima videoaula. Um abraço e tchau pessoal.